Oh glória, morte, atroz De nada, rei com amor Você, Jesus, torrento Valor, verão de Deus A luz, gração de todos nós Atriz de mim, amostra nossos céus Cruel bandido A luz, gração de todos nós 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 Salva, seja-me, amostra Na luz, gração de todos Na luz, gração de todos A luz, gração de todos A luz, gração de todos Morrer, mochus, tu temos mal Morrer, mochus, tu temos mal A luz, gração de todos 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 Leva nos rios, o Pai e os céus Mandou o Salvador Amém 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 Amém.